Eu sinto o tempo pairando em outro tempo Correndo bem lento nas asas de um beija-flor Que espera a flor acordar enquanto o dia não vem Geleiras vão desabar Mudando a cor do mar imenso Que leva abraços e esperas Minutos são eras A cada passo pro fim Se o universo girar pra gente se desprender Te encontro em outro lugar Em paz ou não Ou nunca mais Agora é hora Da gente se esquecer Que o tempo e o vento Não vão parar de bater E a cada ponto final A história vai repetir A gente é mais que um plural E a vida é muito mais que a gente Espera Temendo a dor da queda Deixa a geleira cair E eu beijo a flor Descansa O novo agora virá Escute o som do mar E eu beijo a flor 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 Amém. 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 Amém.